Oi, esse canal é o último juro, eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, do Justin Gardin e do Klaus Hand It Up. Bom, gente, o Gardin é o autor do Mundo de Sofia e co-autor desse livro aqui e, gente, é uma gracinha esse livro. Ele vai contar a história do Nils e da Berit, que são dois primos por volta dos 12, 13 anos aí, e eles passam as férias de inverno juntos na Noruega, num hotel nas montanhas, algo assim. E aí, chegando no fim do inverno, cada um vai voltar pra sua própria vida e o Nils tem que voltar pra Oslo e a Berit tem que voltar pra cidadezinha dela, que é inclusive pertinho ali do hotel, numa livraria, compra um caderno específico de cartas aí, que ele escreve, embrulha o caderno, põe no correio, manda pra prima, a prima responde, embrulha e manda. Então eles compram esse caderno pra ir mandando um pro outro e ir trocando correspondências, contando sobre a vida, o que tá acontecendo e tudo mais. E aí o que acontece? Enquanto o Nils tá comprando esse caderno, ele encontra uma mulher muito estranha, muito, muito estranha, que fica ali olhando pra ele e ele tem a impressão que ela tá babando nos livros, que ela fica absurda ali naquela livraria e ela tá enlouquecida, aí ele fala, essa mulher é muito estranha. E aí a primeira carta que ele manda pra Berit, pra prima, é falando sobre essa mulher. E aí essa história toda vai se desenrolar a respeito, então, dessa mulher que é a Bibi Bolken do título. Então eles desconfiam que ela é muito esquisita, que tem alguma coisa ali escondida nessa mulher estranha e resolvem começar a investigar cada um na sua cidade, de onde pode ser que ela tenha vindo, quem é o que ela faz, quem é essa mulher. E aí, por uma coincidência ou não, ela mora na mesma cidade da Berit e o Nils consegue algumas informações dela em Oslo também. E aí eles ficam muito intrigados com essa história dessa mulher estranha, que mora numa cidade, mas todo mundo conhece ela também na outra, enfim, tudo isso muito estranho. Então esse livro vai ser aí a troca dessas cartas, desses dois primos, nessa investigação de quem é essa tal de Bibi Bolken. E aí ela carrega sempre um livro, tá sempre falando de livro e de literatura, e ela é meio bicicada com livros, e aí eles desconfiam que ela tem uma biblioteca mágica e vão investigar tudo isso. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte dele é o livro de cartas, e a segunda parte é a biblioteca, que aí já é uma narrativa normal mesmo. A primeira parte são a troca de cartas desses dois primos, então é contado dessa maneira. São cartas, você lê a carta de um pro outro o tempo todo. E, gente, é muito divertido, muito divertido mesmo. Então já indo pros pontos positivos desse livro, essa narrativa contada dessa forma, metade por cartas, metade por uma narrativa normal, é muito legal. Achei essa dinâmica muito bacana dos dois autores. É divertidíssimo ler as cartas dos dois, então eles são crianças. Então eles estão ali meio obcecados com esse mistério, com essa coisa, quem é essa Bibi Bolken, que biblioteca é essa, por que ela carrega tanto livro, por que ela tem tudo isso, o que ela quer, o que ela está tramando. Então, muito legal, muito divertido. Adorei, adorei mesmo. Gostei muito de ler uma história contada da perspectiva de crianças, com essas impressões exageradas, essa coisa dramática, essa coisa fantasiosa, que é muito o olhar da criança. E isso é incrível nesse livro, esse livro é todo sobre isso. Gostei muito. E essa primeira metade, essa coisa de você enviar cartas para as pessoas, trocar cartas, essa ideia de um livro de cartas, um caderno de cartas, então gostei muito dessa coisa meio nostálgica que esse livro traz, das pessoas correspondendo por outros meios que não são tecnológicos, então gostei muito disso, achei esse resgate dele, essa coisa assim, de crianças se correspondendo por cartas, uma ideia muito bacana também. Eu gosto muito de cartas, gente, muito. Quem me acompanha no Insta pode ver, eu sempre mando para os meus amigos quando é possível, cartão de Natal. Então eu tenho muito isso, das coisas analógicas escritas, gosto bastante. Então esse livro foi um prato cheio para mim. Bom, pontos negativos que eu posso falar sobre ele é que ele é um pouco infantil demais, então para a gente que já é adulto, ele não é um livro assim que te prende o tempo todo. Teve umas horas que eu fiquei meio cansada, achei que estava indo devagar demais, já podia ter avançado na história. Então achei ele um pouco infantil demais, ele é mais infanto do que infanto juvenil até, eu diria. Mas mesmo assim vale muito a leitura. E vale muito a leitura porque, e aí já são os meus pontos favoritos no livro, porque, gente, ele vai contar a história, deixei para falar agora disso, ele vai contar a história da biblioteconomia, ele vai contar a história dos livros. Tem várias partes aqui que ele vai falar sobre incunábulos, sobre os primeiros livros, as primeiras impressões, como foram as primeiras impressões, como os primeiros livros foram impressos. Então isso é muito legal, esse resgate da história do livro. Ele vai explicar o que é classificação desse maldil. Dewey, eu amei, gente, eu amei, imagina. Ele vai falar sobre biblioteconomia, ele vai falar sobre essa Baby Bowkin, que é uma bibliotecária. Então eu amei porque ele explica vários conceitos de biblioteconomia, de catalogação, de classificação, várias coisas que são muito do universo dos bibliotecários, de uma maneira incrível para crianças. Então eu amei, gente. Vocês que são bibliotecários, leiam esse livro, vocês vão se apaixonar, vocês vão se deliciar. Tem alguns momentos aqui, ela até inclusive coloca a tabela de Dewey completa no livro, eu amei. Então eu achei isso incrível, eu nunca tinha visto nada disso, nem parecido em nenhuma outra obra de literatura, falar tão especificamente sobre biblioteconomia e técnicas de catalogação, classificação. Então assim, gente, é um prato cheio, uma gracinha. Para quem curte, é entusiasta e dos assuntos de biblioteconomia, muito legal para vocês entenderem um pouco mais. Ele explica de uma maneira muito didática, muito divertida. E vale muito a pena, gente. Fala sobre o universo dos livros, fala sobre bibliotecas secretas. É uma diversão, é um mundo fantástico. É você mergulhar, assim, numa aventura. Fazia tempo que eu não li um livro tão gostoso. E indico muito, muito para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Eu não costumo falar muito sobre livro Infanto Juvenil, né? Mas eu gosto muito, viu, gente? Eu sou uma eterna leitora e amo Infanto Juvenil. Bom, se você não tem inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação do meu trabalho. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.